Opa! E bom, rapaziada, o que temos pra comentar? Estamos aqui com o post do vídeo and stuff, mano, então, logicamente, é oficial, manda aí já anúncio, eu acredito que vocês todos já sabem, né, como eu tô trazendo esse vídeo um dia depois, né, do vídeo and stuff ser anunciado. Anunciado, tamo aqui, mano, logicamente, mesmo horário de sempre, às 11 horas, né, provavelmente o Leo vai tá fazendo live, então quem quiser acompanhar ao vivo aí e tudo mais, vejam a live dele, demorou, vai ser aí, se eu não me engano, dia 18, né, deixa eu ver aqui, dia 19, então, bom, fiquem ligados aí e o que que provavelmente pode ser anunciado, rapaziada, dessa vez vai ser um vídeo and stuff um pouco, digamos que, atípico. Por que atípico, Jota? A gente já teve, né, o LF, não teve tanta pista, digamos assim, do LF no último vídeo and stuff, né, então, normalmente, o que mais acontece, o mais comum de acontecer é justamente o LF ser anunciado ali no finalzinho do vídeo and stuff, no último vídeo and stuff a gente não teve isso, e dessa vez a gente provavelmente, na verdade eu tenho praticamente certeza de que não vai acontecer de novo, por quê? Porque, obviamente, a gente acabou de ter o LF, tipo, lógico, teve aquela pista e tudo mais, mas, enfim, muita gente já tava teorizando no antepenúltimo vídeo and stuff que viria o céu, mas, dessa vez aí, como a gente acabou de ter esse LF, não faz sentido eles anunciarem o próximo, por quê? Porque a gente sabe como funciona o sistema de banners, né, Step Legends All-Star, Step Legends All-Star, a gente tem um Legends All-Star relativamente recente aí, então, talvez, talvez, a gente tenha anúncio aí do próximo Legends All-Star, do próximo personagem Legends All-Star, apesar de eu achar bem difícil, ou talvez até um novo esquema de banner, um novo estilo de banner, alguma coisa nova desse tipo, eu acho que, nesse caso aqui, a possibilidade de a gente ter um novo Ultra é bem grande, então, eu acho que o que mais tá pegando, digamos assim, é o novo Ultra, porque realmente faz sentido, faz um tempo que a gente teve o Ultra, já teve um espaço de tempo, digamos que certo aí, pra ter um novo Ultra, a gente tem aquele meio tempo que eu sempre comento com vocês, entre final de ano e aniversário, então a gente já tá nesse meio tempo que pode vir um Charlotte Blue, pode vir um personagem Ultra, pra ainda manter o hype lá em cima das pessoas até chegar a Black Friday e principalmente o final de ano, e, enfim, a gente pode ter alguns anúncios aí também da Black Friday, alguma coisa que tá próxima aí da Black Friday, enfim, não tá muito longe, então, talvez, a gente tenha algum evento aí de... algum anúncio, né, de eventos que vão vir aí, pelo menos uma prévia, um sneak peek aí dos próximos eventos que a gente vai ter na Black Friday, demorou? Só que o foco desse vídeo em Stuff, provavelmente, pode ser até um vídeo em Stuff relativamente longo, é justamente essas mudanças de fim de ano, que a Manda vem prometendo aí há bastante tempo até, mano, e é justamente o quê, rapaziada? É, por exemplo, as mudanças no PvP que a gente vai ter aí, o sistema de líderes, então, muito provavelmente dessa vez, a gente vai ter sneak peeks de como vai funcionar esse sistema de líderes e tudo mais, é, o novo tipo de assinatura de tipo um passe de batalha, né, o Legends Pass aí e tal, é, provavelmente a gente vai ter também mais informações deles, já faz bastante tempo que a gente não tem nada deles, então, é, esse tipo de vídeo em Stuff, que já tem os personagens anunciados e tudo mais, é, é a live, digamos que, ideal pra eles comentarem sobre isso também, também, então, aguardem também, é, um possível comentário sobre isso, eu acho que é bem possível de acontecer isso sim, dessas novas melhorias que eles estão aí, é, que eles estão prometendo há um tempo, é, não podemos esquecer também do buff de personagem entre, de certa forma, naquele início que eu acabei de falar, né, do, dos líderes de equipe, então, a gente também vai ter aí, cada temporada vai ter personagens antigos buffados aí pra gente usar e tudo mais, então, a gente vai ver como isso vai funcionar, né, se vai ser buff de status, se vai ser buff de, sei lá, de bônus, de equipes, vai ser bônus de PVP, única habilidades novas, habilidades novas, enfim, não sei, eles vão pelo menos dar uma, provavelmente vão dar uma clareada, a gente vai ter uma, uma, como que eu posso dizer, mano, vai ter mais ou menos uma noção, vai ter uma noção um pouco mais ampla, né, um pouco mais, um pouco mais detalhada de como vai funcionar isso, porque tudo que eles deixaram até agora foram textos, digamos, que rasar, vai ter isso, vai ter isso, como vai ser? Não sei, mas vai ter, obrigado, então, é, muito provavelmente a gente vai ter aí informações melhores sobre essas melhorias que eles vêm prometendo há bastante tempo, e bom, e mudança do, do, do pessoal que tá no Vision Stuff, a gente não tem nada, né, tem o Tocho, como sempre, os maluquinhos aí, os produtores e tal, talvez a gente tenha um PVP a mais, um negócio aí a mais, não sei como teve da última vez, né, na nave japonesa, teve um, um PVP diferenciado, né, acho que teve um, eu não lembro, eu não lembro, mas, enfim, é, a gente vai ter provavelmente mais alguma coisinha aí, mas é como eu disse, o, o foco maior desse Vision Stuff vai ser justamente essas informações, né, essas informações da grande atualização ou das grandes atualizações que estão por vir aí até o final do ano, e que pode vir de novo, rapaziada, como eu disse, na minha opinião, o mais provável, os dois mais prováveis, é, menos ainda a segunda, a primeira é o personagem Ultra, o novo personagem Ultra, muito provavelmente eles vão anunciar outra aí de surpresa, então eu já tô aqui, opa, vou ser pego de surpresa, e se eu não anunciar, tá bom, é isso, enfim, e talvez, eu diria que uns 30% de chance o Charlotte Blue, porque novamente, tá entre esse meio tempo e a teoria que eu sempre falo, né, talvez possa vir um Charlotte Blue, então talvez eles anunciem o Charlotte Blue agora também, porque, novamente, já tivemos aí personagens, é, anunciados, então eu acho que em questão de anúncio de personagem, o que mais faz sentido ser anunciado, é, não seria um personagem grátis, porque a gente acabou de ter um grátis também, então, tipo, não vai sair sentido ser banner, é mesmo que fosse um Legends All Star, eles estariam muito cedo pra vir um Legends All Star, então, normalmente, é um pouco mais perto do Legends All Star e tudo mais, é, talvez esteja, porque, mano, é só dia 19, mas, na minha opinião, o mais provável de personagem pra ser anunciado, primeiramente, um Ultra, um 70% de chance, se for é que vai ser, eu não tô falando que é 70% de chance dele ser anunciado, se for anunciado um personagem, é 70% de chance de ser um Ultra e 30% de chance de ser um Charlotte Blue, não sei, vamos ver o que que acontece, né, mas, enfim, rapaziada, é mais um resuminho aí de algumas teorias que eu tenho aí, principalmente aí, em relação a informações e tudo mais, do, aí, a Zen, nossa, os caras que a Zenkai no Goku não quer saber de nada, enfim, mano, essas teorias que eu tenho e vamos ver, como sempre, né, esse tipo de vídeo que eu trago pra vocês, é, também tá aqui, ó, muita gente tá teorizando o Zenkai do Super Vegito, talvez também seja anunciado, eu acho que também é o momento certo, então, vamos ver, provavelmente também, eu diria que se for pra ser Zenkai, é o Vegito, tá na hora, tá na hora, eu falo isso porque eu tenho ele, tá, porque se eu não tivesse, eu não ia gostar, não. Aí, ó, Charlotte Blue, como eu disse, e é basicamente isso, rapaziada, a teoria do pessoal é basicamente as mesmas, ó, é o quê? Original, original finish aí é foda, mas da hora isso daqui, mano, é, é um final que aconteceu no, no anime, inclusive poderia ter um Trunks com Legendary Finish assim, mas a gente já tem ele, digamos que normal, ao invés de ser Legendary Finish, é basicamente isso, rapaziada, ó, ninguém tá pensando em mais nada, então, enfim, rapaziada, é basicamente isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, vídeozinho mais rápido, vídeozinho adiantado, não deu pra me gravar um vídeo top pra vocês, mas, enfim, mano, eu vou ficando por aqui e até a próxima.